Esse é o dia que o Senhor fez Quero que você fechasse os seus olhos aí em seu lugar, se você tiver afirma Se não quiser, não precisa É que você precisa obedecer somente a voz do Espírito Santo E aquilo que Ele mandava você fazer Isso você faz Vamos tirar esse tempo de oração agora Eu queria desafiar você Nesse momento a não pedir nada para Deus Entendemos que Ele é o nosso Pai E como filhos nós podemos e temos o direito de pedir pelo que nós quisermos Seremos atendidos de acordo com a vontade do Pai Mas nesse momento eu queria desafiar você a não somente Louvar o Senhor, adorar o Senhor pelo que Ele é Contemple o Senhor aí no seu lugar Vamos fazer como os anjos fazem Eternamente Declarando que Ele é santo Declarando que Ele é tímido Declarando que Ele é poderoso Você pode abrir a sua boca se você quiser Algo que o irmão compartilhou comigo na semana passada Da importância que nós temos de contemplar o Senhor Nós precisamos Contemplar o Senhor Chegar diante da presença dEle Para não ficar falando, 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 falando Não, apenas contemplar o Senhor Quando nós não contemplamos Nós vivemos aqui nessa vida Nessa terra Sem uma referência Mas se você contempla o Senhor À medida que esse relacionamento Ele é estreitado Você começa a pegar as características Do seu Senhor Você começa a pegar o caráter Do seu Senhor Então contemple o Senhor Nessa manhã E como diz lá em 2 Coríntios Capítulo 3, versículo 18 Portanto, todos nós Com o rosto descoberto Refletimos a glória que vem do Senhor Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante E vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Que é o Espírito Essa é a palavra da contemplação Então eu quero te convidar nessa manhã A você contemplar o Senhor aí no seu lugar E você vai ser tão surpreendido pelo Senhor nessa manhã Que você vai esquecer das suas necessidades Que você vai esquecer das suas petições Porque Ele é suficiente Aleluia Te louvamos Senhor Porque você é O Senhor nos tirou De detrás das malhadas E nos colocou Sobre uma rocha E tu és a nossa rocha Rocha da nossa salvação Somos fortes quando nos encontramos em ti Obrigado Soberano, Criador Pai de amor e compaixão És o autor da salvação O grande eu sou Deus conosco Deus fiel Maravilhoso Emmanuel Sobre a morte Triunfou E ressuscitou Poderoso 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 Tu que acalmas Tu que acalmas Abre-se e aquietas o mar Sobre as águas podes caminhar Não há outro nome Que possa salvar Poderoso 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 Deus Poderoso 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 Tô superando o Criador, de amor e compaixão, eu sou autor de salvação, o grande eu sou, Deus o nosso, Deus fiel, maravilhoso, verdadeiro, só que a morte triunfou e ressuscitou, poderoso, 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 tudo que acabas, tudo que acabas, abris e aquelas o mar, Sobre as águas podes caminhar Não há outro nome que possa salvar Poderoso Tu que acalmas, tu que acalmas Abre-se a quietas o mar Sobre as águas podes caminhar Não há outro nome que possa salvar Poderoso Poderoso Você pode agradecer ao Senhor e ao seu lado O Deus tão soberano O Deus tão grande Estava tão satisfeito além do relacionamento com a Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Mas Ele escolheu nos criar Pra nos fazer participantes dessa glória Pra nos fazer participantes dessa colunhão Um Deus que poderia ficar muito bem lá Onde Ele está Desde a eternidade Mas Ele escolheu nos fazer participantes dessa glória Poderoso 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 Mais uma vez Poderoso Poderoso Declare o que Ele é Poderoso Mais uma vez Vamos declarar Poderoso Poderoso Aquele que é Aquele que é Aquele que é Que há de vir Por todo o sempre Por todo o sempre Ele é Poderoso Eu não me canso de declarar Poderoso Porque o Espírito tem Tanto Do Teu poder Senhor Poderoso Poderoso Que é a Aquele que é Aquele que é Aquele que é Aquele que é Poderoso 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 A cristã quinta do mar Sobre as águas podes caminhar Não há outro nome que possa salvar Poderoso Tu me acalmas Tu me acalmas A cristã quinta de mar Sobre as águas podes caminhar Não há outro nome que possa salvar Poderoso Tu me acalmas Tu me acalmas Tu me acalmas Tu me acalmas Aparece a pênis Tu me acalmas Aparece a pênis No ar Sobre as águas podes caminhar Não há outro nome que possa salvar Poderoso 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 Poderoso